Edvaldo Souza, o clima aqui na Bolívia, aqui no departamento de Pando, ainda é tenso. Ontem à noite veio uma notícia para ninguém sair de casa, porque chegou dois Hércules, dois aviões, exatamente com mais de 50 militares. Isso deixou um pouco a população pandina aqui do departamento de Pando, ansiosa e também com anseio. Realmente uma situação que eles vêm passando aqui no departamento de Pando. Os bolivianos estão pedindo a recontagem dos votos. Segundo eles, houve fraude na última eleição que aconteceu no domingo e isso vem deixando os pandinos revoltados. A situação na Bolívia está convulsionada. O povo boliviano se levantou para defender o voto. Já aconteceu em 2016, quando teve o referendo para a reeleição e o povo decidiu que não. E o governo decidiu que é um direito humano dele, de uma só pessoa e se lançou como candidato para a quarta gestão dele. Então, o povo agora, nessa eleição, teve a oportunidade de se manifestar democraticamente pelo voto. E pelo que estamos vendo que está acontecendo, o povo, na maioria, decidiu que ele não vai. Então, quem tem que definir essa situação está nas mãos da corte eleitoral, onde tem muita observação, eles estão esperando, não tem uma forma, estão procurando uma forma de sacar em primeira volta. Eles não querem uma segunda volta, porque eles sabem que eles não vão, porque essa primeira volta e essa segunda volta também é fraudulenta. O povo, na maioria, votou para retornar à democracia. Eu sou uma vítima disso. A prova viva, eu sou refugiada há 11 anos no Brasil. E nós, em total, somos 1.300 refugiados em outros países. E não queremos, queremos retornar, não queremos que esse monto se triplique. Que de 1.200, passemos a ser 3.000, 4.000, 5.000 bolivianos refugiados. Por enquanto, as passagens da Bolívia aqui, tanto a ponte Wilson-Pierro, como a tranca Brasil-Bolívia, estão tranquilas. Falaram ontem que ia fechar, mas não fecharam, está tranquilo. Só que as universidades aqui, a Universidade Amazônica de Pando e a universidade particular aqui, que estuda os estudantes brasileiros, eles pediram para que os estudantes não fossem para aula, exatamente com medo de represália. Portanto, a qualquer momento, nós daremos mais informações, mais notícias sobre a situação aqui do departamento de Pando, aqui do município de Brasileia, falando da situação da Bolívia, ao Meandrade, para o Gazeta Alerta. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto